Salve, salve família! Firmeza! Mais um vídeozão galera! No vídeo de hoje, mano, é o seguinte, vou fazer um vídeozinho aqui Vai ser a inauguração da minha casa nova, tá? Pra quem não sabe aí, eu comprei uma casa, mano, do lado da delegacia, tá? Comprei uma casinha do lado da delegacia, você está ligado, né? Que eu não compro uma casa nova, um carro, tá? Eu faço vídeo comemorativo e no vídeo de hoje, mano, vai ser a comemoração na minha casa nova, tá? Esse golfão aqui é o golf do meu primo, tá? Peguei emprestado no golfão 2013, dá um ligue nesse golf, mano Olha pra esse golf, hein? Tá com as rodas caíram 22, parece, mano, é 24, ó Olha pra esse golf, mano, teto solar, completão, hein? Olha o somzão do golf, hein? Mostra pra vocês essa criancinha aqui, ó Esse golf tá muito equipado, hein? É o golfão do meu primo Ele deixou aqui que ele tá viajando, ó Olha o som, mano, só de som aqui, bateu em 9 mil e de som é 10, ó Pra isso aí, ó, você tá doido, que golf da hora, hein? Abre o teto solar, família? Aí, ó Teto solar batendo certo, né, pai? Teto solar batendo certo Já que ele deixou esse golfão aqui, bora dar um rolê com ele Bora dar um rolê com ele, que eu vou levar esse golfão Pra minha casa nova, tá? Que eu vou ligar o som do golfão na minha casa nova lá E vou tá também ligando o som da minha filetora, hein? Olha aí, ó, minha garagem hoje tá cheia de nave, hein? É um golfão, aí BMW 8, ó, i8 zona aqui, ó Minha filetora, aí a filetora apareceu no canal de volta, hein? Vou colocar o som da filetora pra bater certo lá na minha casa nova, tá? Mano, e a casa, velho, é do lado da delegacia, tá? A casa é do lado da delegacia, tá? Eu vou fazer essa arruacinha lá de dia, tá? Não vou fazer de noite E vamos ver o que vai dar, né, velho? Vamos ver o que vai dar, vamos levar o golfão pra lá Bora levar o golfão pra lá, ó Golfão silencioso, hein, velho? Pense no golfão top, hein? Esse aqui é silencioso, hein, velho? Eu falei com meu primo pra trocar o volante do golf, tá? Colocar o volante do golf mais novo, do 2000, do GTI, né, velho? Fica top o golfão, esse golfão aqui é top demais, mano Pense num carro top, hein? Dá um rolezinho aqui na rua com ele Tá com combustível? Tá, tá com combustível, hein? Gasolina aqui, mano, tá quase R$ 6,00 Aqui na minha cidade tá R$ 5,76, parece, velho? Tá subindo de mais gasolina aqui, hein, velho? Vamos que bora Marcha na boneca com o golfão, ó Golfão da hora, hein? Aí, ó, até o celular e tudo mais, ó Só aquele rolezão top pra curtir a brisa, né, velho? Ele tá quase batido o golfão ali, ó Rapaz, ele tá doido Esse golf aqui, acho que ele falou que é suspensão Ah, tá, suspensão lá no golfão, ó Bora ver aqui Se a suspensão lá ou não Aí, ó, suspensão lá no golf, hein? Vou até mudar a câmera aqui pra dar um charmezinho a mais, ó Mano Travou no chão, hein? Esse aqui ficou travado agora, hein? Ó, pra isso aí, ó Golfão agora ficou baixo, hein, pai? Mais baixo do que esse aqui, ó Desclassifique, ó Mais baixo do que esse, desclassifique, hein? Esse ficou muito baixo Olha pra isso aí, ó Olha a altura desse carro, velho Ficou baixo demais Bom, chega de enrolei com o golfão, né? Vamos levar o golfão lá Minha casa nova, tá? Deixar o golfão lá Aí eu vou voltar na minha casa principal Buscar a frigidora, tá? E vamos descer som pra dentro, né, velho? Tive que dar uma pausinha no vídeo aqui, família Pra corrigir o áudio do meu vídeo Tá muito baixo o som do carro, ó Nós vamos pegar por aqui Então, pra chegar aqui, tá? Aí o carro tá baixo, né? Tá baixo que esse não tá chapeado Olha como pula, ó Rebaixada, tá ligado, né? Pula mais que sapo Aqui me vê chuva Vamos ver pra onde? Deixa eu ver... Calma aí Voltando aqui, voltando aqui, ó Pra nós pegar certinho Pra rua da delegacia, né, velho? Quando eu fui alugar a casa, mano Aluguei a casa do lado da delegacia, hein? Tem segurança Mas não pode fazer muito barulho, velho Vamos pegar por aqui o rolê, ó Esse golfo vermelho Tá um vermelho metálico, né? Bem na hora Olha, passei na casinha direto Passei na casinha direto, hein? Tem duas viaturas ali já, ó Policial pra embaçar nós aqui é facinho, ó Vamos pegar por aqui, ó Aqui é a casinha que eu aluguei, ó Aqui é a casinha que eu comprei, rapaziada Eu comprei essa casinha aqui, né? É uma... É uma casinha meio que simples, né? Casinha de dois andares, pai O botão só tem uma piscininha nela, né? O botão só tem uma piscina nela Pra dar um diferencial a mais, ó Bora, então, abriu Vamos guardar o golfão aqui, ó Vou deixar o golfão aqui Pronto Papai, deixa o golfão aqui guardado, ó Vou até fechar o teto solar do golfão, ó Fechou Vamos desligar o bruto Eita, mano Sem combustível já Tá no vermelho Tá de boa Agora eu vou voltar a pé Pra pegar o filtro de touro Pra fazer essa rua assim aqui, tá? Vamos fazer a comemoração, né? Ligar o som Dos carros na casa nova Vamos colocar um regzão top aí, ó Vamos pegar por aqui, ó Duas viaturas aqui, ó Delegacia para a viatura fechada Não sei se tá aberta, né? Esse negócio do corote vira Tô andando sem máscara Tá de boa Tô tendo contato com ninguém, né? Vamos pegar por aqui, ó É pertinho na minha casa principal, tá aí, ó Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Daquele modelo brasileiro Mano, deixa o like aí, tá? Deixa o comentário aí, pai Se for novo no canal Se inscreva, tá? Todos os dias Sai três vídeos pra vocês Vídeo meio-dia Vídeo quatro e meia da tarde E vídeo sete horas da noite Tá família? Só vídeo top pra vocês Cada vídeo Mais diferenciado que o outro Tá família Pronto Peguei a fio de touro Mas eu tive uma ideia aqui, mano Então vou passar na loja de som ali Vou passar na oficina de som ali Vou mandar colocar uma tira de LED Na fio de touro, tá? Vou mandar colocar uma tirazinha de LED Na fio de touro Porque eu coloquei esse som aqui nesse carro Não coloquei um LED nela Aí eu vou mandar colocar Uma tirinha de LED nela, tá? Pra dar uma diferenciada O Golfão tem LED, né? Um som Vamos botar uma tirinha de LED aqui nela Pra ver se fica uma diferenciadinha mais, né? Aí, ó Olha o paredão aí batendo certo, hein? Hoje o couro vai comer, hein? Aqui tem paredão, né? Hoje tem paredão naquele modelo O fio de touro É o famoso pônei maldito, ó Pronto, rapaziada Instalou a tira de LED no som Pronto Agora o som tá batendo certo, ó Como até com o som ligado aqui, ó Como é que o volume? Acertado, eu tô batendo certo esse rolê hoje Aí, ó Somzão ligado naquele modelo Bora que bora, hein? Espero que tenha tudo certo As viaturas aí, ó Duas viaturas tem ali só Você tá doido, ó Que top, hein? Vamos entrar por aqui, ó Vamos entrar por aqui, daquele modelo Calma aí Bora, portão Abre, portão Abriu Vou colocar os carros certinho aqui na posição boa Aí quem tiver pronto, eu vou fazer pra vocês Com dois carros com som ligado, rapaziada Pronto, galera Tudo certo já Agora vai começar o Fuso do E Agora vai começar o Fuso do E Solta o som Vou abrir o som Abre o som, família Abre o som Abre o som É casa nova na agro, né? Casa nova na agro Bora comemorar, né? Bora comemorar, pai Do lado da delegacia, hein? Do lado da delegacia, pai Hoje eu não tô com nada, hein? Não tô só pra comemoração hoje, hein? Uma delegacia ali, ó Chama, filho Chama no comé que nós estamos hoje em ação, né? Aí, ó Fute de touro, voadora Daquele modelo Pareidão batendo certo, hein? Olha pra isso aí, ó Bora aqui embora, rapaziada Só fecha, né? Só comemoração Pela nossa nova casa na área, aí, ó Aquele modelo brasileiro Aí a mansão nova, aí, ó Bota o som pra tocar, né? Bota o som pra tocar Pro portão, pro portão, pro portão Pro portão aqui, ó Cê tá doido Olha o som aí, ó Juliette verde, né? Tem modelo brasileiro E o som não para O som não para Cego baile Família Eu sabia que era da merda, mano Deu B.O., hein? Deu B.O. Acabou nossa festinha, hein? Acabou nossa festinha Olha quem chegou aí, ó Olha só quem chegou aí Deu polícia na festinha, hein, família? Deu polícia na festinha, hein? Cê tá doido Mano, que esse colacho policial deu, hein? Falou que aprendeu dois carros Falei, não Pode aprender os carros, não O carro tá na residência Não pode aprender os carros, não Eu aluguei a casa nova aqui Tava fazendo uma comemoração Falou que tava tendo aglomeração Falei, não Tô tendo aglomeração, não, senhor Tá aí o sozinho aqui na casa Pode ver, tem o sozinho na casa Cadê sua máscara? Ah, me passa a ir assim Na outra casa Não pode ir, não sei o quê Ficou num chá de relax Mano, eu mostrei o documento Do carro normal Falou que a da multa Ah, pode multar, né? Pode multar Aceitado Eu sabia que não ia dar certo Mano, alugar a casa Do lado da delegacia, né? Vamos esperar aqui que vai dar Eles foram na delegacia Eles vão fazer um negócio Quer voltar aqui daqui a pouco É, mano, deixa o like Deixa o comentário aí Já deu ruim Já deu pior No encontrozinho de som aqui hoje, hein? Já deu pior Até fechar o porta-malas aqui dos carros, ó Fecha o porta-malas aqui Daquele modelo E já foi, né? Deixa o like Deixa o comentário Se for novo no canal Pai, se inscreva aí, tá? Que aqui é só loucura, hein? Aluguei a casa nova, pai Aluguei a casa nova E deu pior E aproveitar que os policiais saí Aluguei a abertura aqui, ó Fazer logo a capa do vídeo aqui Deixa o like E falou, valeu Fui! Espero que não prender algum carro meu, tá? Se prender, nós tiramos depois, né? Você tá doido Eu não posso nem comemorar Uma conquista, né? Os policiais ficam embaçando, mano Tudo certo Os gambéis caíram fora já Falou que não era pra ficar mais fazendo aglomeração Aqui nessa casa Se eu ligasse, eu vi algum barulho de som E a vinha me prender também Aprendi meus carros, tudo É, mano, não tá aí nada, pai Eles estavam ligados Não podiam prender meu carro Que tá na minha casa Tá na minha casa aqui de boa Oxi, qual é, rapaz? Vamos cair fora aqui Vamos cair fora aqui Vamos cair fora daqui Deixa eu sair com o meu som ligado Vou sair com o meu som ligado Não sabe de nada Vou sair com o meu som ligado Bora que embora Vou sair com o golfão Vou sair com o golfão aqui Vou sair com o meu som ligado Aqui de Boresta Vou trazer meus primos Que é policial Pra passar a noite aqui, pai Pra não fazer um churrasco Quero ver se vai ter Briga aí Aí, ó Bora que embora, hein? Ainda vou aumentar o gol Aqui na frente dele Vou aumentar a suspensão do carro Na frente deles ainda Aí, ó Nós é malandro mesmo Olha só isso aí, ó Pega essa aí, ó Você tá doido? Deixe o like no seu comentário Falou Valeu Fui Até os próximos vídeos Família Vem, vim, 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 vim vim, 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 Obrigado.